Agora a gente vai fazer o recheio. A gente vai precisar fazer o recheio, quando aproximar aí, viu? Minha, como é que fala? Minha filmadora. A gente vai precisar de duas leis de condensado. Ó. Tô usando esse piracanjuba. Só o momento em que eu vou pegar meu pão duro. Pra mim raspar. O bolo vai ser de morango e chocolate. Prestígio, né? Ó, prestígio não. Sensação. Ó. Terminei. Vou pegar o outro. Ele tá mole, assim, porque eu tava fora da geladeira. Tá muito quente aqui no São Paulo. É bom que não fica nada, né, irmão? Ó. Aí agora eu tenho três... Três... Colher de farinha de trigo. Aí eu vou colocar duas colheres de farinha de trigo. Aí eu coloquei duas, né, menina? Eu vou colocar três. Aí eu vou misturar aqui, ó, a farinha de trigo. Eita. E meia caixinha de creme de leite. O tominho eu vou deixar, vou colocar no de morango. Aí aqui a gente vai usar 250 ml de leite. Vou medir pra vocês. Aí eu vou colocar o leite. Coloquei o leite. Aí mistura. E aí, derramantura? Aí eu vou usar o Nescau, ó. Umas quatro colheres. Umas quatro colheres Nescau. Uma. Duas. Três. Cinco. Seis. Eu gosto bem pretinho de chocolate. Brigadeira. Ó. Pronto. Aí agora, gente, eu não uso margarina, não. Eu fiz o curso de confeitaria, o professor falou que a margarina, tipo, se você for sentar o brigadeiro e bota a margarina, aí se você fazer o brigadeiro, aí você deixa e bota na geladeira. Aí depois quando você bota a margarina, ele endurece. Endurece. Aí depois quando você deixa fora, ele amolece o brigadeiro. Então, quando você come, tá mole. E assim não. Sem botar. Aqui é o nosso recheio. Eu vou levar no fogo. Aí quando já estiver quase pronto, eu venho mostrando o ponto que tem que ficar no nosso recheio do bolo. Tá, meninas? Meninas, agora a gente vai fazer o de... Morango. Eu vou usar, ó, uma lata de dedo condensado. Ó como esse dedo condensado é mais grossinho. É triangular. Esse já é. Vou raspar com esse. Minha cunhada tá mexendo de chocolate. Vou colocar as duas caixinhas. É o mesmo procedimento daquele. Aí eu vou colocar aqui as coisas e vou botar no fogo. Vou abrir outra caixinha e vou colocar aqui dentro. Meninas, já coloquei os dois leites condensados. Agora eu vou colocar o creme de leite. E a mesma caixinha dessa de leite e duas colheres de farinha de tigo. Vocês misturam. Agora a gente vai usar um resquick. Lava na colher aqui e a tinta lá tá parfeita, tinta lá. Aí vamos queira tudo pra lá. Ó, a gente vai usar o Nesquick. Esse é o melhor, né? O de pacotinho tem muito açúcar. Eu vou usar uma, duas, três, quatro, cinco, seis colheres Nesquick. Vou olhar. Se não ficar bom, eu boto mais. Vai misturando. Vai lá pregando. Mexe, mexe, mexe. Eu vou experimentar pra ver se tá bom demorando. Vou experimentar aqui. Eita, merendo tudo, eu. Hum, é uma delícia. Vou colocar mais uma. Sete. Tá bom. Agora eu vou levar pra fogo, pra mexer. Quando tiver bom, eu mostro pra vocês e prensando o bolo. Esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ter que cortar umas partes. Acho que eu vou encerrar por aqui. Quando tiver pronto o recheio. Aí depois eu venho com o outro pra... Ele... Fazendo ele prensado e recheando, meninas. Olha o ponto do brigadeiro. Vai, levanta aí a colher com um pouco e bota em cima dele. Hum? Ó, quando ele tiver em cima é porque tá bom. Já tá no ponto, ó. Ficar em cima os bolinhos, ó. Tá bom. Pode desligar. E o de morango tá aqui, ó. Tô mexendo. E é isso, meninas. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.